Está no ar, programa Arena de Ouro. A CIDADE NO BRASIL Começa agora, programa Arena de Ouro. Apresentação, Alessandra Freitas. Olá, é com muita alegria e bom humor que estou chegando para comandar mais um programa Arena de Ouro. É o nosso encontro de todos os finais de semana aqui pela Fonte TV Canal 5 e NET Canal 4. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. Espero que goste do programa que foi feito com muito carinho para você. E agora vamos às atrações de hoje. No programa Arena de Ouro de hoje, você vai curtir os melhores momentos da 12ª Festa do Peão de Itaberaí. Rodeio, cavalgada, shows com Teodoro e Sampaio e Jorge e Matheus. Além dos tombos e cacetadas. Programa Arena de Ouro, na cabeça e no coração do Brasil. Ouro de hoje, você vai curtir os melhores momentos da 12ª Festa do Peão de Itaberaí. É isso aí, no programa de hoje, vamos curtir os bons momentos da 12ª Festa do Peão de Itaberaí. E para começar, vamos com o clipe dos melhores lantos da festa. E logo depois, a primeira noite das lotarias em toro. Música 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 Maybe we can't tame this heart of mine I'm telling you the cold hard truth I ain't never been loved by the likes of you I ain't never had this much on the line My heart has a history I'm hurting those who mean the most to me Before you get too close to me I think you are alone Other hearts are holding on Other loves are growing strong My heart has a history Of letting go If my heart has a history Of letting go I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line I ain't never had this much on the line Agora vamos fazer uma rápida pausa E no próximo bloco tem mais montarias E tem também um show de Teodoro e Sampaio É rapidinho Para atender pessoas exigentes e de muito bom gosto O Salão Lechevedu oferece tudo o que há de melhor Em produtos e serviços com profissionais Capacitados para atendimento especializado Espaços individuais masculino, feminino e infantil Você merece Lechevedu Estacionamento próprio, pacotes promocionais Enfim, um salão completo com estrutura e ambientes climatizados Porque atendimento, qualidade e modernidade são essenciais Marque seu horário, 3227-1400 Venha para Perfil Country Na Perfil Country durante todo esse mês Você encontra todos os nossos produtos com condições super especiais São calças, camisetas, camisas, chapéus, cintos, botas, coturnos Camisetas, rola polo, jaquetas, artigos para montaria e muito mais Venha conferir o melhor atendimento da cidade E condições incríveis Feitas especialmente para você Participe você também Condições especiais Perfil Country Representante exclusivo da marca Wild Cowboy Alô meu povo Vem aí, terceira festa do peão de Fazenda Nova Com grandes shows todas as noites Dia 10, Marcos e Fernando Dia 11, Rodolfo e Rodrigo Dia 12, Fazenda Nova vai parar com Rio Negro e Solimões E no domingo, dia 13, grande show com Renan e Raí E grande final do rodeio Patrocínio Clínica Brasil e Leite Bom Cobertura, programa Arena de Ouro Na cabeça e no coração do Brasil E o nosso programa Arena de Ouro já está de volta E eu quero lembrar que do dia 10 ao dia 13 de julho Terceira festa do peão de Fazenda Nova Além de rodeios, shows e no dia 12 Rio Negro e Solimões E a nossa equipe firme e forte registrando os melhores momentos Então, você é o nosso convidado Do dia 10 ao dia 13 de julho Terceira festa do peão de Fazenda Nova E agora vamos com a décima segunda festa do peão de Itaderaí Com as melhores gineteadas da noite de sexta-feira Música Música Obrigado ao Mercado Um saldo a mano do Zé É o Jorandinho, bate palma pra ele Bate palma no povo Senta que o povo Vai embora agora O centro-oeste Marca a marca do poder Meu Deus do céu Bate palma Bate palma Vai parar Atorizou Abre a terceira Para o Benílio Agora que marca Aqui na pesada Meu Deus do céu Vem pra cima Ele não vai batir No novo Luiz Maronese É boiado Luiz Maronese Atorizou Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora É o traficante É o replicador É pra ser campeão Atorizou 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 Vai abrir É a disputa De dois gigantes Bate palma Meu bem É o cearense É o arranjo Dando Luiz Maronese Bate palma Atorizou A tonal vai parar Vai pra dentro Cortando o mercado